Bom dia, 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 olha quem acordou agora, tá ficando carequinha aqui ó, carequinha, o cabelo tá nascendo branco de tão ouro, aí parece que nem tem cabelo, olha esse cabelo, tô doido aqui, olha esse carequinha aqui atrás, hum, nossa senhora, nossa senhora, tem só um tupete aqui em cima, né mãe, só um tupete, mas você é fofa, você é fofa que não tem nem explicação o tanto que você é fofa, hum, tô olhando pra você na tela da câmera, nossa senhora, mamãe aguenta, mamãe aguenta, mamãe aguenta, Essa mocinha tá acordando agora, que horas são? 15 pra meio dia, hum, hum, do minhoca, essa mocinha tirou uma choneca muito gostosa, ela acordou às 9, não sei, eu vi que ela tava acordada, era 9, porque eu acordei às 9, Você tá rindo, né, porque ela não chora quando ela acorda, ela fica brincando com as mãos e com os brinquedinhos que ela consegue alcançar ali no berço, aí a mamãe acorda e papai te pega aqui, né, leva você pra minha cama, pra você mamar, E aí ela dormiu de novo, só acordou agora, gostou aí, ó, aqui, vamos trocar a fralda, hum, trocar a fralda, trocar a fralda, eu não sei vocês, mas eu não tenho maturidade, não tenho maturidade, e pra essas boccechas, essas boccechas, essas boccechas, essas boccechas, essas boccechas, nossa senhora, mamãe, eu não aguento não, eu não aguento não, Você é muito fofa, garota Isso, puxa a câmera Puxa, come o negócio da câmera Vamos trocar essa fralda Ixi, tem quase nada de xixi aqui Tem quase nada Você tá achando engraçado, ué? Você tá fazendo graça pra câmera Você tá fazendo graça? Pessoal que te assiste Hoje é segunda-feira A gente tá começando mais uma semana Tá chegando a festa de casamento dos meus papais Minha vovó vai chegar Meu titio vai chegar Minha outra vovó vai chegar O vovó O outro titio A outra titio Eu vou esmagar você todinha Porque você é muito fofa Tô aqui empacotando O filtro que eu comprei Lembra? Então, eu não sei o que aconteceu Tava maravilhosamente bem Esse filtro funcionando perfeitamente Porém, a água começou a ficar com um gosto azedo Um gosto de limão Parecia limão mesmo Parecia que eu tava bebendo limão Foi piorando, piorando Falei assim Gente, isso não tá normal Então, eu vou lá na Bed Bath & Beyond Devolver Na verdade, eu não quero devolver Eu quero trocar Porque eu gostei do filtro Eu achei ele bonito Ele cabe uma quantidade boa de água Não é muito pequeno Porém, teve esse problema Da água tá desse jeito Eu não sei o que que é Não sei o motivo Mas eu tô indo lá agora Pra poder trocar Eu tô colocando ele aqui na caixa dele de volta Ainda bem que eu guardei a caixa Então, eu vou lá devolver Tá tudo aqui, ó Tudo bonitinho Do jeito que eu abri Tirei o filtro E guardei tudo dentro da caixa A Melanie tava aqui Tomando a mamadeira dela Né? Assistindo o Mickey Olha lá, tô assistindo o Mickey Tem caixa ali pra abrir Que acabou de chegar Tá assistindo o Mickey, amor? Você tá assistindo o Mickey? Você tá comendo a sua coberta? Tá gostoso a sua coberta? Tá gostoso? É gostoso Gostosa Gostosa Pensada pela câmera Acabei de chegar aqui na loja Ó Da Bad, Bad and Beyond E esse é o lado não tão glamuroso Da neve Olha a sujeira que fica Olha isso A meleca Nem tudo são flores Mas essa aqui Essa é uma florzinha Uma florzinha linda Que tá mimindo No car seat Agora eu tenho que pegar ela E colocar no carrinho Devolvi o filtro Aí já pediram outro Não tinha aqui Na loja O mesmo modelo Porque eu quero o mesmo modelo Então Eles fizeram o pedido online pra mim Vai chegar até quinta-feira E agora eu tô aqui na parte De roupa de cama Eu amo roupa de cama Tô apaixonada por roupa de cama Aí tem aqui as roupas de cama Da Calvin Klein E tá em liquidação Esse aqui ó Esse aqui não é da Calvin Klein não Vai estar na promoção Nossa Que liquidação boa De 80 Foi pra 32 Mais de 50% de desconto Vou dar uma olhadinha aqui Quem sabe Mostra alguma coisa interessante Ai almofadas Que lindas Olha que cor linda Essas almofadas aqui Alguém tá comendo Coberta de novo Se tá comendo Isso não é de comer não Coisa mais fofa Vim numa loja aqui Que vende coisas de festa Achei uma máscara do Trump Vou mandar uma foto pro Steve Tem pavor do Trump Melany Melany Eu tô procurando a parte de casamento Que eu ainda não achei Essa parte aqui é a parte de casamento Mas eu não achei nada aqui Que eu gostasse muito Sabe Eu tô comprando tudo pela internet Porque Consigo achar mais opções Na internet Mas aí toda essa parte aqui É de casamento Sai com o bebê Não é mole não Porque a água que eu esquentei Pra fazer a fórmula dela Esfriou E ela não gosta de beber A fórmula gelada Né Então Eu sei amor Então a gente tem que dar uma paradinha aqui Eu tô em frente A Target Eu vou dar uma olhadinha ali na Target Se ela achou alguma coisa interessante Na loja que eu fui de Que eu acabei de sair Não achei nada que eu gostasse Sabe Eu sou muito chata com decoração O moço tá com fome Eu quero meu leitinho quentinho Mamãe Eu não quero esse leite helado Que você tá me dando Não É ruim É ruim Eu quero o leite quentinho Esse cabelo todo alto Você tá se vendo amor Deixa eu aproveitar que o sinal tá fechado E mostrar Essa maravilhosidade aqui pra vocês É lindo demais É lindo demais Não me canso de olhar essas montanhas Fazendo Olha isso O que você acha que você tá fazendo? Quem é essa aqui? A garota Tem nem 4 meses de idade Gente que pecado Tá mexendo no celular Que pecado É a tia que tá ensinando Tô ensinando não Tô não Devia tá brincando com as galinhas Pesca que eu não tô forte Ah não é ficar no celular não Não tem galinha Tem Mas tem pintinho Tem cavalo O que você tá fazendo Melanie? Qual? Qual? O que você quer? O que você tá fazendo? Onde você quer passar a mão? Que força Olha lá Olha lá Você quer beijar o celular? Essa menina que tá aqui é muito bonita Eu quero beijar essa menina O que você vai fazer com esse telefone? Ah você quer falar? Alô? O que você tá fazendo? Pera aí Vamos lá de cá Vira lá pra chamar a mãe Vira lá pra chamar a mãe Alô? Oi papai Oi papai Oi papai Alô? Não tá gostando não Você quer ver né? Ela quer pegar Ela quer tocar Babá Tá caindo baba Tá caindo baba Você tá pesado hein? Nossa senhora Isso é força Pegou, pegou Pegou Amanda Ela quer comer Não dá pra entender Eita Tá concentrada Só assim que parou de chorar né? Porque tava aqui No mama Trocou fralda Deu mamadeira Ficou em pé Balançou Mas não Só parou de chorar Olha só Vai entender Vai entender Melanie A gente veio jantar No restaurante brasileiro Né? Alguém tá reclamando aqui Não tá feliz Não tô feliz Roubaram meu celular Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê o celular? Aqui Vai Olha Olha Agora se cedou Ah é só mostrar o celular Que ela para de reclamar Imediatamente Eu fui na Na casa Da moça Que aluga As coisas Né? De casamento Aniversário E tal Muita coisa linda Aí eu vou buscar um dia antes Não deu pra gravar lá Porque as coisas estavam no basement E tava muito escuro Tá reclamando de quê? E eu virei o celular também E eu virei o celular Não tem Ok Estamos no dia seguinte Hoje é terça-feira Senhorita Melanie Tá dormindo até agora, gente? Meio dia Meio dia e cinco E ela continua capotada Não tô entendendo o que tá acontecendo Vou ter que acordar ela Porque ela acordou Não, ela mamou Nove horas E continua aqui dormindo Oi, meu amor Você não vai acordar, princesa? Deixa ela dormir e não acordo Porque ela já dormiu demais, né? Tem que trocar essa fralda Oi, amor Vamos acordar, boneca Olha a caraquinha dela Olha a caraquinha O cabelo que tá caindo tudo Porque fica deitado Vamos acordar, princesa Dormiu muito, né? Você dormiu muito, amor Você dormiu muito Você não tá com fome? Você te viu ali, né? Tá te vendo Que preguiça, mamãe Que preguiça Eu quero dormir o dia inteiro Eu quero dormir o dia inteiro Dá tchau Dá tchau Que a mamãe vai editar esse vídeo Pra postar Dá tchau Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau